Alô, crianças lindas! Que bom que vocês estão aí. Vocês gostam de brincar? Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? A gente fala uma palavrinha no ouvido do colega e ele vai passando pra outro, pra outro, pra outro e quando chega no final já é outra coisa. Hum, você gosta de brincar? Eu gosto de brincar. E fiz um poeminha chamado Telefone Sem Fio. Vamos brincar com as palavras e aprender esse poema? Vamos lá! Telefone Sem Fio Telefone Sem Fio Sussurrando palavras como a corrente de um rio Sapo vira sapato Pato vira boato No coxicho baixinho nada feito um peixinho Telefone Sem Fio Vai criando uma história que a gente ainda não ouviu Agora você repete junto comigo Telefone Sem Fio Telefone Sem Fio Sussurrando palavras como a corrente de um rio Sapo vira sapato Pato vira boato No coxicho baixinho nada feito um peixinho Telefone Sem Fio Vai criando uma história que a gente ainda não ouviu Não ouviu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, gostou do poema? Vai treinando, memorizando para depois recitar esse poeminha de memória, tá certo? E toda semana nós vamos ter poemas animados para você ler comigo e para você poder brincar com as palavras, tá certo? Então, um beijo e até a próxima semana!